Ah não, vai se foder, eu banho a nave Mano cu Vai virar bait Vai virar bait, senhora Jogando smoke! Toma essa granada aí! Um chave aqui Fogo no buraco! Janela B cara, respalda Flashball A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Puxou o fundo? Eu vou pra cima, foda-se Eu não sei se tem mais Tem, 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 tem Eu vou tirar essa Barret, mano Eu não quero jogar de Barret de jeito nenhum Por que tu tá jogando, moleque? Eu tô querendo jogar Slyper, mano Eu ouvo, você fala que vai banir a W Ah, vai se foder, vai trolando Mano, eu não banei a Barret Por que você queria jogar de Barret, pô Cara, eu já tenho Barret naturalmente, cara Vinte e quatro, mano Chope Fogo no buraco! Fogo no buraco! Tá lá no mesmo cantinho, mano Ele tá Tem um guardinha E tem um porta-beca Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Fogo no buraco! E aí e Granada de Fumaça cuidado com a Ben não foi um sucesso você consegue é irei e não dá 99 do cara vai se vender era ele volta para agora ele passa cara Nossa, o time tá bacana Cara, na boa, velho Eu detesto esse mapa, cara Pelo amor de Deus, velho Eu não vou jogar essa temporada mais não, cara Porra Eles ficam escolhendo um mapa baseado em Retardado de fórum lá, cara Fica em porra de fórum Só tem ameba naquele fórum Nossa, que puxado estranho Cara, o melhor jeito que eu já era com ela Puxa a scupe, mano Melhor jeito que eu já era com ela Não dá Amei aqui, velho Vencemos Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Cuidado com seus olhos Fogo no buraco Eu tinha um monte de fúbio Vem me ajudar Cuidado com a bang Cuidado com a bang Fogo no buraco Granada de fumaça Não tem um fundo, fundo Abriu, abriu Passou a escada Fua Vem me, vai, vim Vem me, vai, vim Abriu, probou Fui Abriu, um I Tom blabl I Nking D I Can Try From Trend Dig Undertil E wherein Da Anal sinking Tom Em Caminhando, tá subcetando Então foi um sucesso Dá caio direto nessa porra aqui Mano, porra Ah, tô dentro do ar Tô dentro do ar Ia ser com a outra base, da hora Vou dar uma pauzinha de 10 minutos Tá bom É possível isso Tecla aqui, pá Opa, opa, meu ejaculado Tá precisando de TS3 brasileiro A partir de 5 reais ConexosRosh E com meu cupom você ainda recebe mais 20% De desconto na sua compra Link na descrição Bombe A Ai o bombe Bombe B Flash Redação Cuidado com a bang Granada de comassa Flash Bomba na B Fumaça A missão foi um sucesso Granada Granada Tem um B Fazendo uma pau Granada Eu esforço no buraco Esforço, esforço Um só 2, 2, 2 Ele pegou a cara Cuidado com a bang Mongo posta na B Minha 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 Flash! Flash! Todos para o bom viver! Granada! Bombeá! O que você está dizendo? Bomba na plantada! Que porra foi essa, cara? Eu achei que o cara falou base nossa, eu achei que o maluco estava escada já! O que o cara quer fazer aqui no ano? Flash! Qual é o que você acha, gente? Fuxa ou não é? Fuxa ou não é? Todos para o bom viver! Granada! Cego, mano! Caralho! Flash! Boa, cara, boa, boa, fila da puta! Fogo no buraco! Boa, cara, boa! Bom trabalho! Ai, caralho! Aí, ó! Vencemos! O Global Risk venceu! Caralho! Critico mesmo, o cara bangou minha cara, velho! Fiquei com 1 de vida! O cara matou 5, pô! Foda-se! E daí que ele matou 5? Não sabe fazer uma bang? Ué, mano! O cara ganhou clutch e matou 5! Foda-se! Foda-se, um lipo, cara! Não sabe bangar? O que adianta matar se não sabe bangar? Tá jogando o campo e banga o time? Vai conseguir matar 5? Não ganha, cara! Vai matar 5 aqui, velho! Não vai, não vai, não vai conseguir, cara! Não vai, já era! Foda-se, idiota, um lipo, que tá bangando os outros! Não sabe fazer uma porra, uma bang... Só sei se é bang reto, cara! Ele bangou! Hum! Tá ligado aquela máquina que tem antes do... Na entrada do fundo B? Na saída do cunete? Ele bangou ali, cara! E bangou a banca! Isso estourou velha a cara, velho! Hum! Tem que ter condição? Não tem condição, cara! Não tem! Uau! É simples, velho! Só mirar! O negócio é certo! O cara mira no bagulho nada a ver! Põe o outro! Tchau, 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 tchau!